Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World e acabou de falhar uma missão aqui. Eu acho que eu tenho algumas quests aqui que estão... Não, porque... Não, esse aqui é o histórico, né? É aqui, ó. Não. Não, é aqui mesmo. Cadê onde eu aceito? Cadê? Aqui, você acredita? A oferta expirou? Ah, mas eu não queria arriscar mesmo, não, porque vai que era um colono horrível. Meu, é melhor não. A Ler está zoada, está no risco de colapso extremo aí. A situação dela não está boa. Pelo menos não tem infecção nenhuma. Faminto vai passar agora. Ela vai comer. Expectativa baixa. Terminou com o lobo alto, está tomando menos 15. Menos 15 de dor aguda, porque ela tomou um pau do cavalo, mano. Um pau do cavalo que perdeu o norte. Mas ela vai. Aí. Olha aí. Bom, pelo menos ficou catatônico. Ok. Os quartos estão quase... Ó, o lobo alto já está no quarto, o lobo já está no quarto, aí eu vou transformar isso aqui numa prisão. Aí, vamos acelerar agora. Tá pronto aqui? 150 de 150, dois componentes. Nice. E agora... Fio, né? Energia. Cabo elétrico. Vai que até aqui dá? Nossa, olha o tanto de cadáver que a lobo está vendo. Observou o cadáver apodrecido vezes 5. Tarefas. Adicionar tarefa. Cremar. Corpo. Sempre. No caso, sempre, né? Adicionar tarefa. Queimar. Vestuário. Quando... O vestuário... Cadê? Não tem um jeito aqui de fazer queimar só os que são... Bom, por enquanto não tem problema. Por enquanto é só o... O corpo mesmo. Deixa eu rolar. Tá ligado já, né? Boa, alô, alô. Tem que pôr o telhado aqui agora. Deu bom. Calce curou. Apodreceu as carnes, né? Tem muita carne disponível. E vamos começar a mexer com a parte agora da minha refrigeração, né? Parede de madeira é ruim, mas é o que eu tenho no momento. Vamos lá. Saída de ventilação. Não. Ué. Cadê o refrigerador? Não é mais aqui? Ih, rapaz. Olha a anubice. Bateria. Eita, quer ver que é pesquisa? Ar-condicionado. Pequeno detalhe. Esqueci, mano. Esqueci que faltava uma pesquisa. Ok, né? Tá, vamos meter uma bateria aqui dentro. Acho que eu tenho ainda a componente para fazer uma bateria. Torvaldo atordoado. Diversos, não. Diversão, temperatura, energia. Uma bateria... Aqui, por enquanto. O problema de fazer isso aqui... É que... A parede é de madeira, né? Se der um curto-circuito aí... Você não pesquisa já? Ar-condicionado. Olha, o... O Crohn está pesquisando muito rápido. Ah, deixa apodrecer. Tem o que fazer. Lobo está dormindo. Tá, isso aqui... Isso aqui... Era para ter destruído já isso aqui, né? Desconstruído. Não, não é abastecimento, não. E aí, onde se construiu? O Ler se curou da capacidade de andar. O Roaldo está atordoado. Eu acho que eram meus últimos componentes, né? Ah, não tem mais. Eu achei aqui embaixo outra reserva, né? Onde que foi? Foi por aqui, mas eu já peguei, pelo visto. Não tem mais, não. Não tem mais, não. Beleza. Agora temos a bateria. Temos energia. Começar a tirar essas tochas. E começar a plantar o arroz. Zona de cultivo. Não tenho certeza, mas... Aí, fiz besteira. Vai daqui até aqui, né? De cultivo aqui. E aqui. Eita! Nossa, mas passou muito perto da minha turbina. Estamos na primavera. Aqui eu vou plantar... Não, aqui eu vou plantar arroz. E aqui eu vou plantar arroz também, por enquanto. Acho que isso aqui voltou a crescer, né? Vou começar a trocar essas lâmpadas. Essas tochas por lâmpada. Por que eu não consigo... Acalmante psíquico feminino. Isso é bom. Desconstruir. Aqui, pronto. Isso. Porque eu quero colocar aqui... Já faz tempo que eu estou querendo... Eita, nós. Imperativo, Lohualdo. Lohualdo e Imperativo é bom. Falar nisso, acabou a minha comida. Vida Selvagem. Vai me dar mais comida, mais rápido aqui. Os Javali dão uma quantidade boa de comida. Boa comida, rápido, né? Nem percebi. Vingança do Javali, claro, né? Vai pra lá, vagabundo. Vai, vingança aqui. Ok. Colocar mais umas estruturinhas de... De diversão também seria legal. Então, o Croyo... Ele também é o cara que planta. O problema é que a Lobo também planta bem. Missão ativa. Negociação de paz. Deixa o Croyo terminar a pesquisa do ar-condicionado. Que ela é mais importante. Vamos aqui na aba de trabalho. É... A Lobo... Ela tá na construção, mas quando ela não tiver o que construir, ela vai pra agricultura. Certo? E faltou eu fazer a arte. Eu tô aqui enrolando, enrolando... E não faço, né? Um dos maiores problemas do... Deixa eu até diminuir um pouco a velocidade aqui. Um dos maiores problemas dos jogos de gerenciamento, que a maior parte das pessoas tem e não consegue entender por que tem problemas no jogo, Falta de experiência é o principal motivo, tá? E o segundo... De experiência no jogo, tá? E o segundo principal motivo é não saber qual é o próximo passo. Tipo, fica rodando em círculo. Não sabe o que fazer. E aí não faz nada e o tempo vai passando. E em jogos de gerenciamento, o tempo passando, sem fazer nada, não é uma boa opção. Entendeu? Então, tenta sempre saber o que você tem que fazer. Entendeu? Não deixa muito tempo parado. Não, principalmente aqui no Reward, né? Aqui no Reward é pior ainda. Como é que tá a temperatura aqui, né? 2 graus. E agora vamos lá. Eu falei, falei e não fiz, né? Produção, bancada de artista. É escultor mesmo? É escultor. Eu tenho que trocar essa porta aqui por parede. Não dá pra construir por cima. Isso é horrível, né? Porque eu tenho que desconstruir a porta. Aqui também eu tenho que desconstruir a porta. Olha. Depois eu desconstruir essa aqui. Aí, ó. Depois eu desconstruir essa aqui. E aqui. Muita bancada, né? Necessário. Só o Cruy praticamente tá pesquisando. E agora ele tá dormindo. Acabei passando um pouco aqui do tamanho que eu... Era só pra ir até aqui. Até aqui. E remover esse piso. Nice. Isso aqui não existe? Nossa senhora, mano. Esqueci de novo de tirar isso aqui. Pega esse bicho aqui que é comida. E... Para de... De consertar isso aqui. E armar automaticamente. Posso selecionar... Assim. E tirar todas. Cancela. E tira aqui de zona de... Era só eu tirar a zona de casa, na verdade, né? Eu burro mesmo. É só fazer isso aqui. Cabeção. Negociador de paz. Vermissão. Foster Trigger, conselheiro do principal de Entitya, nos enviou uma mensagem. Ele quer conversar conosco no local próximo. Poderia ser uma grande oportunidade para melhorar as relações de sua facção. Estou hostil menos 80 com eles. Não quero fazer isso. Não quero, mano. Eu nem tenho alguém bom para ir lá conversar com os caras. Vamos lá. Diversão. O que eu posso melhorar aqui na área de diversão? Agora eu posso meter uma mesona de bilhar aqui, né? Chique. Mais do que? É... Eu tenho ouro para isso? Nem tenho. Eu preciso de... Preciso de pano. Não conta com pano, né? Precisa de plantar algodão. Tá. Pula a mesa de bilhar. Mesa de poker vai pano também. O tabuleiro aqui vai só madeira. Se eu fizer de ouro... Ui! 350 de ouro. O que é isso? Só tenho 60. Se eu fizer... De prata. Aí dá para fazer de prata. Mas depois eu perco o material, né? Meio... Eu acho que é burrice. Faz o tabuleiro de mármore. Ou aqui. Certo? E vamos acelerar. Como é que está? Vida selvagem. Agora vamos caçar o que tem. Lebre. Guaxini. Pertaruga. Peru. Peru. Cabra. Cabra. O Argue já se lascou sozinho. Tem alpaca. Tem... Acho que eu estou caçando demais. Não. Acho que já dá tempo de refrigerar. Vou até começar a passar os cabos. Isso vai dar curto-circuito. Tem certeza. Tem certeza que vai dar curto-circuito. Onde eu vou começar a plantar ainda o arroz? Ah, porque ela está com construção primeiro. Nice. Tela de pesquisa. Aí sim. É... Microeletrônica? Ou energia geotérmica? Microeletrônica. Vamos para... Vamos para as cabeças. Aí. Agora sim eu tenho... O refrigerador. E ele vai... Ficar... Dois? O fio chega ali, né? Chega. Lobinho. Lobinho. Temperatura. Que temperatura que está? Menos nove. Tá bom. Menos nove está bom. E agora... Aê! Comida garantida. Quando terminar de... Hum... Tinha mais aqui. Componente, ó. Estão cada vez melhor. Meu artista. Vamos lá. Tarefa. Adicionar tarefa. Fabricar uma escultura... Pequena. Então... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vamos lá ver. Usa o ouro? Mano, eu vou usar o ouro. Dá para fazer assim? Será? Quem é meu... O Blue Holder está hiperativo, né? Por isso que está essa quantidade absurda aqui de comida pronta aqui. Ah, acabou a madeira. É... Está melhorando. Já já vem aquela invasãozinha que acaba o gameplay, né? Vamos expandir isso aqui. E agora eu posso plantar minhas raízes de cura. Não sei se eu... Se eu vou plantar algodão. Vou fazer aqui, ó. É... Onda de frio, mano. Acabei de... Tá bom. Eu aguento tranquilo uma onda de frio. Vou fazer aqui uma plantação de... Raiz de cura. E vou fazer... Aqui. Uma plantação de... O pior é que para plantar algodão precisaria de um espaço maior, né? Aqui está arroz. Aqui está raiz de cura. Tá. Vamos fazer de algodão aqui. Só para... Beleza. Onda de frio. Não preciso nem me preocupar. Só não mexer em nada. Só deixar do jeito que está que dá bom. Ah... Sabe o que é interessante? Eu ir atrás? Mas eu acho que eu vou deixar para o próximo episódio. Deixa eu ver. Eu já estou fazendo a pesquisa. Cadê a parte de comida? Aqui, ó. Pasta de nutrientes. Isso vai ajudar muito a situação. Vai ajudar muito. Porque aí eu meto a pasta de nutrientes aqui, ó. Arranco essa porta daqui. Meto o dispensador de pasta de nutrientes aqui. Mano, e que se dane. O cara esquece a comida. Deixa rolar. Mas aí eu vou deixar para o próximo episódio. Porque esse episódio aqui já deu bom pra caramba. Pena que deu uma onda de frio, né? Para zoar minhas plantações. Mas beleza. Então a gente se vê no próximo episódio. Agora temos refrigeração. A base está encaminhada. Está melhorando bastante a situação. Tem até onde pôr prisioneiro. Tá beleza, mano. Está indo bem. Acho que eu não tenho mais espaço só para guardar a tranqueira. Está acabando o espaço. Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Lobo, você podia estar fazendo isso? É, ela tem... Mas eu acho que tem alguém que é melhor. Na verdade tem e é o boi, né? Verde tem 5. 14 o boi. Ui. Lair tem 7. Não, peraí. Antes de finalizar, vamos acertar isso aqui. Não era nem para estar fazendo. É, quem tem um sinalzinho pode fazer, né? O Luvaldo tem 9 de arte. No Luvaldo também é bom, pô. E ele tem um foguinho. É, tem 7, mas tem 2 foguinhos. Tá bom. Acho que assim vai dar bom. Ok. Vamos finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Mano, acho que agora deslanchou, né? Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.